Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Dust novamente com vocês, molecada, para mais uma localização do Shura aqui e estamos dançando com todo mundo aqui na torre, o bagulho é louco, está um monte de gente aqui, o Jonathan, o Bomba, acho que o Jonathan está aqui ainda, vamos ver aqui o Jonathan, está aqui ainda também, o Papeleu, o Papa Leu, o Papa Leu. Que Papeleu, o louco! E o Bomba, o Mercenário, o Jonathan e eu, vamos embora. E tem mais um pessoalzinho aqui, que eu não sei quem que é, deixa eu colocar meu microfone mais para cá, cara, porque estou em reforma aqui com as coisas, setup novo, já estou com o setup novo, vou fazer um unboxing para vocês, dar uma olhadinha como é que ficou, ficou super massa, super da hora, mano, curti para caramba o PC e vou mostrar para vocês logo mais, beleza? Vamos que vamos aqui, só que ainda o local ainda tem que dar uma arrumada, uma ajeitada, vou ter que trocar alguns móveis aqui que está embaçado. Embaçado, né, cara? Vamos aqui, o Xur, aí, cabeçudo, cara de minhoca, Trevas, meu Deus, hoje está embaçado, estou cansado, meu Deus, Grevas do Peregrino, está aqui essa bota aqui de Titã. Mano, é, mano, eu acabei esquecendo, o Andrei falou para mim vir aqui de Titã, hoje eu acabei vindo aqui de Arcano de novo, novamente, mas enfim, vamos que vamos aqui com ele mesmo, fazer o que? O Umbrada causa um bônus de dano ativo, o Umbrada causa um bônus de dano quando ativada no ar. Cara, isso daqui só vai servir mesmo para para analisar quando você for usar no PvE, porque no PvP, cara, é um hit kill com o Umbrada, então não tem o porquê dar um dano maior, já que tomou dano e morreu. Então, tipo, não tem o porquê você usar uma bota dessa exótica, vou falar a verdade para vocês, é um hit kill no PvE, você não vai trocar aí o armamentário, você não vai trocar aí o, acho que é a modução 14, sei lá, você não vai trocar com outro equipamento do Titã para acabar usando essa bota aqui, cara, infelizmente deu ruim aqui para ela, foi ruim para você, fia, desculpa mesmo. Aqui, brasão da Alphalup, igual eu sempre falo para vocês, Alphalup são os equipamentos melhores aqui para você estar usando, principalmente quando você vai fazer algum tipo de competição, de disputa, assim, como fosse Osiris, por exemplo, ou Eliminação, que estava disponível e agora estava off também, não sei se vai voltar, mas enfim, vou até colocar uma partida para vocês de Eliminação, tem todos os mapas da hora bem bacana. Mas enfim, brasão da Alphalup vai ressuscitar seus amigos mais rápido e você, quando você pega a orb de luz, vai te restaurar a sua vida. É muito bom, cara, porque, tipo assim, quando você está jogando um PVP, por exemplo, junto com seus amigos, que você pode ressuscitá-los, aí você pode ir lá e ressuscitar ele bem mais rápido e isso é uma puta vantagem, cara. No Osiris, então, se o pessoal joga de sniper de longe, você vai conseguir ressuscitar seu amigo bem mais rápido quando você for ressuscitar ele. Muito da hora. Coração do Fogo Prático aqui é de Arcano. Mano, esse daqui é um dos mais bonitos torsos aqui de Arcano. Ele é bem, mano, ele é bonito pra caramba esse torso. E ele dá aqui, aqui, ó. É, Lovai, é isso mesmo? Lovai o Sol? Diminui mais os tempos de espera de habilidades enquanto o respirador estiver ativo. Isso mesmo. E aqui aumenta a quantidade de munição no fuzil. É, para a verdade, ele não é tão bom assim, né? Se for parar para analisar, vamos apertar aqui meu Arcano. Eu devo ter um aqui comigo, com certeza. Ué, cadê ele? Ah, eu devo ter colocado ele lá na bodega do cofre. Mas antes de terminar o vídeo, eu mostro lá para vocês, que ele é bonito pra caramba. Morte Escarlate, cara. Eu não gostava dessa arma. Falar para vocês, eu não me dava bem com ela, eu não conseguia jogar com ela. E eu vi um vídeo do Mal falando dela, que além do vídeo, ele também, pessoalmente, já falou que gosta muito dessa arma. E, cara, essa arma é da hora, cara. Compensa muito vocês pegarem ela, não perde o tempo, não. Primeiro, quando você faz uma baixa, ele recupera a sua vida. Já começa por aí. Você faz um Crotinha 33 aí, de boa. Bem que o pessoal novato aí nem está fazendo mais estudo. Mas, enfim, quando estava na nossa época ainda, dos veteranos aí, era muito bom para você usar lá no Crotinha 33, que era treta. Então, você recuperava a sua vida a cada kill. Você matava uns acólitozinhos lá, uns bichinhos pequenininhos lá. Acólito não é escravo, né? E você recuperava a sua vida matando um inimigo só, cara. Então, tipo, compensava muito jogar com ela. E no Crisol é a mesma coisa. Você mata um cara, sua vida vai recuperar. Mano, muito show, muito top. Ela é muito boa, cara. Você tem que acostumar com ela, porque ela é, tipo, o Tree Buster. Acho que é, tipo, é Burst Fire, né? Tipo, ela dá, tipo, uma rajada e para, uma rajada e para. Tem que ficar apertando o botão. Mas é só o costume. Tipo, eu falei mal da arma uma época. Tipo, assim, não vi de nem nada, mas, tipo, eu não jogava bem com ela. E hoje já joga razoável. Eu não jogo bem em qualquer arma, mas melhorou muito o meu jogo com ela. Aqui, fragmento exótico. E aqui, o capacetinho aqui. Sempre que a gente pega aqui, vamos pegar um capacetinho aqui. Pelo menos um capacete lá para a gente dar uma olhada que pode vir para a gente aqui, beleza? Vamos aqui. Ah, meu Deus do céu. Tanto que eu não sei conectar. Eu caí, velho. Eu caí, velho. Essa partezinha a gente vai dar um cortezinho. Está tentando reconectar. Vamos ver se o Dash vai conseguir colocar ela lá de volta. Se ele não conseguir, não tem problema. A gente volta lá novamente. E aí, moleque cara, consegui reconectar aqui de novo. Porque, na verdade, eu caí mesmo. Não consegui reconectar o caçamba. Que maravilha, né, velho? Que maravilha. Vamos aqui no CryptoArk ver aqui quem a gente pegou. Depois de cinco minutos eu consegui voltar aqui na torre de novo. Para vocês terem uma olhada, viu? Olha isso aí. E ainda vem um capacete bosta desse aqui, né, velho? Radar de cabeças duras. Nem de arcano não é, né, velho? Puta merda. O que eu ia fazer aqui? Ah, vamos aqui no cofre. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu torço. Isso que eu falei para vocês que é muito da hora. Coração de fogo prático. Tem espaço. Beleza. Vamos equipá-lo aqui. Não pode equipar. Ah, mentira. Olha que eu coloquei ele lá de novo no cofre, velho. Oh, meu Deus do céu. Olha aqui de novo. Oh, meu Deus. Vamos voltar aqui aí. Vamos afastar aqui do cofre. A gente caiu, velho. Que bobe chato. Não gostei disso, não. Olha aqui, molecada. O tonalizador de vocês não faz efeito nele, tá vendo? No manto vermelho. Sempre vai ser desse jeito. E a frente também. Só vai mudar a calça ali de vocês por causa da bota. E não muda o torso, tá vendo? Sempre vai ser assim. Ele parece como se fosse um templário aí. Fica bem show. Fica show de bola. Bonito pra caramba. Eu acho da hora. Mas, infelizmente, ele não é tão bom assim, não. Tipo, falar a verdade pra vocês. Ele não é... Tem equipamentos melhores. Resumindo a isso. Não que ele seja completamente ruim. Dá pra jogar assim. Dá pra brincar tudo. Mas tem melhores. Mas ele é bonito pra caramba, né? Dá uma olhada. Beleza? Esse foi o vídeo. Esse foi do Shur novo aqui. Como eu falei assim, meu setup tá completamente novo. Então, provavelmente, vai começar a bombar de vídeo aí pra vocês. Vai começar a vir bastante vídeo com mais frequência aí pra vocês. Vai conseguir renderizar os vídeos mais rápido. E vou poder continuar com as minhas séries aí de One Charted. Talvez reiniciar uma série de Call of Duty aí que eu gosto muito de jogar. Mas provavelmente vai ser dos antigos. Porque o novo Jesus. Aquele Advanced Warfare é um cocôzito, né? Mas vamos aí ver o que a gente vai poder fazer pra vocês. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like ali, favorito se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu. Falows. E fui. 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 Fui.